O agressor é este homem, ele tem 40 anos de idade e atacou o próprio irmão de 45 em Rio Verde na região sudoeste do estado. Iniciaram uma discussão e em determinado momento um dos irmãos sacou de uma faca e efetuou no peito da vítima. A faca usada no crime é esta, repare que ela está quebrada. Isso porque o agressor colocou muita força no golpe. O homem que levou a facada sobreviveu ao ataque, mas foi por muito pouco. O golpe perfurou o pulmão esquerdo da vítima, passando bem perto do coração. Aos policiais, o irmão preso tentou explicar o que teria motivado tanta violência. Eu estava dormindo com a minha namorada dentro do meu quarto, aí meu irmão ficou bravo demais comigo. Ele falou que o irmão dele estava discutindo com a mãe dele, sabe? E ele entrou para defender a mãe e eles começaram a discutir também. E aí ele pegou uma faca e sacou e efetuou no peito do irmão. Após o ataque, o irmão agressor fugiu do local. E a vítima foi socorrida pela equipe de resgate e trazida para cá. O hospital municipal universitário de Rio Verde, onde ele passou por cirurgia e agora está internado, se recuperando. O agressor foi encontrado pela polícia militar poucas horas depois do crime e acabou preso em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia e foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. De acordo com o que foi informado pelos familiares aos policiais, os irmãos são usuários de drogas. Eles ainda moram com os pais e vivem se desentendendo. E nessas discussões, eles acabam brigando.